Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vim mostrar pra vocês uma compra que eu fiz no Mercado Livre. Vem assim, em uma caixa, tudo certinho. Aqui com certeza é a nota. Aí vem com essa etiqueta, com código de barra, com meu nome, endereço. Aí vamos abrir pra gente ver. Tô com a mão só e tá meio que dificultando pra mim abrir aqui. Essa aqui é a nota. Moldura de painel. Câmera, borboleta. Eu acho que essa aqui é a câmera de ré. Eu vou deixar pro meu esposo abrir quando ele chegar pra ele conferir se tá tudo certinho, porque eu não entendo dessas coisas. Pessoal, aí você pode me perguntar, mas por que você filma isso? Então, eu filmo pra colocar na internet. Por quê? Porque teve uma vez que eu pedi um som pelo Mercado Livre, uma caixa de som daquelas pequenininhas. E quando eu abri a caixa, só tava a nota fiscal, a caixa veio vazia. Então, eu corri atrás dos meus direitos, procurei e consegui, né? Aí sempre eu filmo pra mostrar, né? Que o produto chegou, tudo certinho. Esse aqui é o controle. Tô filmando com a mão só, então tá dificultando aqui pra mim. Aqui a telinha, né, pessoal? Que é pra pôr no som. O controle. Aqui, moldura de painel. Deve ser pra pôr a moldura antes de pôr a telinha, né? Deixa eu ver aqui qual que é ela. É preta. É pra montar ela. Tem uns parafusos dentro. E tem isso aqui, que é a câmera de ré. Aí é isso, pessoal. Aí depois o meu esposo vai filmando como montar pra vocês lá, tá bom? Oi, pessoal. Vim mostrar pra vocês. O meu esposo já montou o som aqui. Ele vai ligar pra mostrar pra vocês algumas coisas, algumas funções. Configuração. Aí pode mostrar a cor aqui pra você escolher que cor que fica. A cor da luzinha tem verde, amarelo, azul, várias cores. Aí você escolhe. Ele escolheu a vermelha, que ele achou mais bonita, né? Mas tem várias cores aqui, pra luzinha ali, ó. Tem câmera de ré também. Aí, quando ele... Coloca aí, Wellington, na câmera de ré. Aí, aqui é o meu portão ali atrás, ó. Muito bom. Tudo funcionando. E a rádio, Wellington. Você pode conectar o seu celular aqui, pra ver imagens. Tá bom? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve. Deixa o seu like, tá bom? Tem várias funções aqui, ó. Você pode atender, usar como telefone, atender, fazer chamada por aqui. Pode atender ligação, né, Wellington? Tem várias coisas, ó. Música, celular, agenda telefônica. Se quiser deixar colorido, que nem eu deixei. Se quiser deixar colorido, ó, as luzinhas. Tem várias coisas. Configuração, o idioma. Tem hora, tem tudo, né, Wellington? Uhum. A rádio. Só isso. Data, tudo certinho. Tem a data, tudo certinho, ó. Horário. Pega... MP3. Pega o MP3, não, Wellington? Uhum. Mas tem que tá, não tá com o... Bluetooth. Tem Bluetooth também, pra você fazer ligação, as luzes. Cartão USB, ó. Cartão USB, ó. Cartão USB, tem várias funções aqui. Tá bom? Não se esquece de deixar o seu like, tá bom, pessoal? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário. E eu vou deixar o link do vendedor aqui na descrição do vídeo e nos comentários, tá bom? Tchau, tchau.